E hoje, 28 de julho, é comemorado o Dia do Agricultor. Para celebrar a data, nós preparamos uma homenagem aos homens e mulheres que trabalham de sol a sol e se dedicam todos os dias à produção de alimentos. A reportagem é da Flávia Macedo. A história da família Simonetti pode ser resumida em uma frase. Na veia nossa não corre sangue, corre suco e laranja. Por isso a gente fala, a agricultura é a nossa vida. Mas, para entender melhor essa história, vamos voltar no tempo. Lá para a década de 40, com imigrantes italianos. Foi a vinda do meu bisavô, na década de 40, vindo para o município de Nimeira. Ele se instalou ali em Nimeira e começou um comércio de mudas. E nisso começou a plantar os primeiros pés de laranja. Isso não era onde ele formava a muda ali. Hoje tem o bairro lá chamado Antônio Simonetti, em homenagem a ele. Do bisavô Antônio Simonetti vieram os filhos, os netos, como o Tony, que é a quarta geração de produtores de citros. Em 1984, o Tony, que tinha 7 anos de idade, ajudou no plantio da primeira muda de laranja, aqui nesta fazenda que fica no município de Aguaí, no interior de São Paulo. De lá para cá, a produção cresceu e se espalhou nos 500 hectares, que abriga 450 mil plantas. Somando todas as propriedades da família, entre São Paulo e Minas Gerais, o cultivo é de 1 milhão de pés. Essa variedade aqui é a Lima Maravilha. Falando nisso, que maravilha poder descansar na sombra do laranjal. E foi aqui que, muitas vezes, o Tony encontrou forças para superar os obstáculos da lavoura. E, entre tantos, o maior desafio agora é passar o legado para os filhos. Hoje, como pai, mas sim, lá na frente, como vô, eu ter carregado meu neto no colo e dentro de um pomar, chupando uma laranja junto com meu neto e passando para a próxima geração. Agora, vamos sair de São Paulo e ir direto para o Paraná, mais precisamente em Bocaiúva do Sul, região do Ribeira. A história da família Correia Poli é de desafio e superação. Entre tantos momentos desta trajetória, na produção de hortaliças e legumes, a Giovana relembra uma delas. Em um desses obstáculos da vida, a família perdeu o caminhão utilizado no transporte e quase teve que sair da atividade. Mulher forte e cheia de esperança, ela foi buscar ajuda com o vizinho. O meu vizinho vinha com a pampa dele e carregava outra metade e a gente ia fazer as entregas no mercado. O produtor tem que ter muita fé, né? Muita esperança, porque tem hora que a gente dá vontade de abandonar tudo, mas a gente vai para onde? Depois de muita batalha, a área cresceu e o gosto pela terra ultrapassou a geração. O filho Christian já se prepara para cuidar do negócio. Quero pegar, trabalhar, usando a casa para mim, cuidar, isolar, trabalhar e ir para frente, passar para os meus filhos. Saímos do Paraná e vamos direto para a região central do Brasil, em Jaciara, Mato Grosso. Por aqui, a Dona Ondina esbanja simpatia e vontade de vencer. Natural do Rio Grande do Sul, em 1980, ela foi em busca de trabalho e um futuro melhor. Em 2007, depois da separação do marido, veio um novo desafio. Eu tinha que produzir e muitas contas para pagar e por isso que eu fui montando essa agricultura de precisão. A área é boa, chove bem e aí desenvolveu a produção, foi pagando contas com a produção mesmo. A determinação da Dona Ondina inspirou a filha Marisa, que hoje cultiva, junto com o pai, mais de 7.500 hectares, distribuídos entre soja, milho e algodão. É orgulho pelo passado, gratidão pelo que já aconteceu e esperança no futuro, que o futuro vai ser assim para melhor. E falando em futuro, o objetivo agora é ensinar ao filho a importância do trabalho no campo. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu filho e colocando isso para ele, que a responsabilidade a gente vai adquirindo ao longo da vida. O empenho tem mostrado resultado. O filho, Gabriel, pretende atuar na fazenda na área jurídica. Por mais que eu ainda não trabalhe necessariamente ainda com isso, mas eu quero dar continuidade aos negócios da família, caso eles queiram me ter por perto. Seguimos nosso caminho e agora desembarcamos no município de Cristalina, em Goiás. E essa história vamos começar de trás para frente. O Felipe é a quarta geração de produtores de trigo da família Bonato. O jovem resume o sentimento de aprendizado com a trajetória do pai, que transformou a fazenda em recordista em produtividade. E esse aí, com um sorriso bobo e cheio de orgulho, é o seu Paulo Bonato. É a realização minha, porque se eu não tiver um sucessor que venha fazer as coisas que a terra necessita, ou que a lavoura em si necessita, não tem... a vida perde o sentido em si, né? Porque, ah, você deixou... cadê o seu legado, né? E para construir esse legado e encontrar força para vencer, ele conta com o convívio da família. Você tem uma família que te dê... você chega à noite cansado, às vezes um pouco frustrado, e está lá sua família para te dar o apoio, para te dar força. No dia seguinte, você está lá novamente com todas as forças e conseguir superar aquele momento difícil. As histórias são muitas, mas cada um leva uma mensagem no coração. O agricultor, ele é batalhador, desafiador, ele encara com coração e com amor o que ele faz. Tem um amigo meu que fala, é um jardineiro de Deus, você saber extrair daquela sementinha que você plantou e poder ela crescer, frutificar. O mundo precisa muito de alimento e nós estamos aí para fazer. Ser agricultor é ser vitorioso hoje. É o dia que começa cedo. Com a terra, ele tem apego, tem carinho, cuidado. É isso, parabéns agricultores, agricultoras e parabéns para a nossa repórter Flávia Macedo. Por essa matéria tão bonita. E hoje, 28 de julho, também marca a data de criação do Ministério da Agricultura, que completa 162 anos.